Nesse vídeo, você vai aprender a fazer um passe longo. Um passe longo é um passe que manda a bola a um companheiro de equipe que está muito distante de você. Esse passo é feito por cima para evitar que um adversário intercepte a bola. Para fazer um passe longo, posicione seu pé de apoio à esquerda da bola, caso você seja destro, a uns 20 cm. O pé de apoio é o pé que não bate na bola. Neste exemplo, o pé de apoio é o esquerdo. Encoste na bola pela parte de baixo com a parte de cima do pé. Os cravos da chuteira têm que raspar no chão para que ela pegue uma boa altura. Na hora do chute, mantenha a perna firme para que a bola saia com potência. Ao encostar na bola, uma boa dica é esticar o braço oposto ao pé do chute e inclinar um pouco o tronco para trás. Isso ajuda a manter o equilíbrio. Agora você já sabe fazer um passe longo. Música 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 Música